Música Quer mais, quer mais, oh oh Música Alguém morre por tua causa Música Sangue chova, os corpo dói Música Eu nunca mais vou ver jornal Música Os jovens são bem perspectivas Música Cabelo e os mantos são marginal Música Os ladrões são presos e logo soltos Música Pois a justiça nunca falha Música Os federais são incorruptíveis Música E a censura que não vai mais censurar Música Os jovens são bem perspectivas Música Será que vivo Música 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 Música